E aqui eu selecionei algumas cidades, que esse dado aqui é comparando o dia 1º com o dia 21, ou seja, 10 dias, qual o total de casas que tinha no dia 21 de junho, e de junho, melhor dizendo, total de casas existentes no dia 21 de junho com o que existe hoje, dia 1º de julho. Eu selecionei alguns municípios que estavam acima de 100% de crescimento. Vocês podem ver aqui, Jaguacuara, comparando o número de hoje com o número do dia 21 de junho, 266% de crescimento. Então, um crescimento gigantesco, alerta total aqui em Jaguacuara. Feira de Santana, 142% de crescimento em feira, comparando o dia de hoje, dia 1º, com o dia 21 de junho, 142%. Dias d'Ávila, bastante preocupante também, 141% de crescimento. Vou repetir, comparando o dado de hoje, o total de casas de hoje, com o dia 1º, dia 21 de junho. Dia 1º com o dia 21 de junho. Lauro de Freitas, também preocupante, 138%. Juazeiro, 127%. Santamaro, 127%. Valente, lá na região do Cisal, 115%. Camaçari, 103%. Então, nós já estamos agendando amanhã uma reunião com os prefeitos da região do litoral norte, ali, Alagoinhas, Catu, aquela região. Eles já procuraram o secretário de saúde hoje, propondo uma ação regional de fechamento, de toque de recolher, para a gente conseguir derrubar os indicadores. E, por aqui, está claro que nós precisamos fazer uma reunião também com os municípios que compõem a região metropolitana, o entorno de Salvador, que os números estão muito altos. Aqui, Dias d'Ávila, 141%. Santamaro, 127%. Camaçari, 103%. Então, Lauro de Freitas, 138%. E algumas cidades do interior também preocupam muito. Então, eu selecionei esses aqui, que é o que chamou mais atenção, um crescimento acima de 100%, considerando, vou repetir a comparação do dia de hoje, com o dia 21 de junho, que foi antes do São João. Então, isso aqui representa um crescimento, isso aqui é insuportável sobre qualquer aspecto. Ou seja, mantido essas taxas aqui, o número de vidas humanas que vai ser perdida vai ser enorme. Então, é preciso que possamos atuar junto nessas cidades que estão com taxas tão elevadas para reduzir essa taxa. Se o número global da Bahia está mostrando uma certa estabilidade da doença, crescendo a taxas baixas, algumas cidades saltam os olhos, porque se isso houver, eventualmente, contaminação para outras cidades vizinhas, talvez esse gráfico aqui que nós mostramos pode mudar completamente e deteriorar rapidamente os números do estado da Bahia. Então, vamos atuar nessas cidades. Amanhã já vamos começar a fazer reuniões regionais e reforçar a atuação nesses municípios para ver esses números caírem e trazer esses números para a média do estado, que é uma média, vamos dizer assim, se não nos dá esperança no curto prazo da doença se encerrar, mas também nos dá o alento que não vai explodir nos próximos dias. Mas esses números aqui são muito, muito preocupantes. A essa taxa aqui, nós estouraríamos todos os leites disponíveis do estado em poucos dias, nem em poucas semanas. Então, isso aqui precisa, como um foco de incêndio, ser debelado rapidamente e amanhã nós vamos entrar para atuar junto aos prefeitos para que a gente possa controlar, junto com a população, essa situação aqui nestas e em outras cidades. Aqui eu botei só algumas, mas tem outras que estão no patamar de 98, 97, 90% de crescimento nos últimos 10 dias. Eu só fiz selecionar aqui algumas que estão acima de 100%.